E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, tô gravando na modalidade aqui em pé pelo celular, já falei com vocês em outros vídeos sobre isso. Então, se vocês gostam desse tipo de modalidade, não esquece do like, porque é muito importante pra mim. Se vocês soubessem o quanto é importante, ou o like, ou o comentário aqui embaixo fala Edu, volta a gravar deitado, eu saberia e voltaria a gravar deitado se vocês quisessem, tá? Como não dá pra dar o dislike, porque vocês podem ver aqui embaixo sumiu o dislike, então eu não tenho acesso a essas informações. Mas se você deixar o like, significa que você gosta dessa modalidade. E eu voltaria a gravar pra falar de todos os episódios aqui dessa temporada, última temporada de This Is Us. Bom, gente, eu não falei sobre o episódio passado, porque eu não tinha o que falar. Eu achei que foi um episódio muito arrastado, que foi o segundo episódio. Então a gente tá aqui pra falar do terceiro, tá? O segundo, eu vi algumas críticas na internet, muita gente elogiando. Eu não consegui ver bons motivos. Eu achei que eles traçaram toda lá uma questão, né, que deixou a gente em dúvida por meses. Pra no final não ser nada. Enfim, eu não gostei, tá? Então vamos pular já direto pro terceiro, que eu acabei de assistir. Eu acordei aqui de madrugada, tô gravando aqui seis horas da manhã pra esse vídeo. E o ar ainda hoje, pra gente tá aqui bastante atualizado sobre a última temporada de This Is Us. Bom, gente, nós temos aqui, então, o finalmente acontecendo, né? Então a gente começou com um episódio, assim, muito, muito em alta. Ah, vai ter spoilers, tá? Muito spoilers. Então a gente começou aqui com um episódio muito em alta, né? Acontece lá uma coisa com o Jake no futuro, né? O filho lá do Toby e da Kate. Então, assim, a gente já tá curioso pra saber. A gente fala, nossa, esse episódio vai estourar no norte. E sim, é um episódio que teve muitos altos e muitos baixos. Quase poucos baixos. Mas, assim, no geral foi médio. Mas, assim, teve os seus altos. E os seus altos foi, assim, bombástico. E foi muito legal. E eu vou comentar aqui rapidamente com vocês sobre cada detalhe desse episódio, tá? Então, nós temos lá uma história passando com o Jake. Ele tá na churrasqueira e ele comenta com a esposa dele, né? Que é uma churrasqueira, de certo modo, ele gosta ali de cozinhar e tal, por causa do cheiro. Mas traz algumas lembranças. E no final do episódio, conta o motivo dessa lembrança. E daí já quebra com... Foi no dia que seu pai e sua mãe se separaram. E daí a gente vê o Toby e a Kate, né? No episódio ali, lidando com a situação dele morar longe das crianças. Ele não ter tanto acesso. Enfim, a gente vai comentar sobre todos esses pontos. Vamos voltar aqui pro Jake. Então, o Jake tá ali na churrasqueira. O Toby começa, no final do episódio, procurar a churrasqueira pra comprar. E ele fala que é o momento em que reúne a família. E temos ali também o momento em que o Jake não enxerga. Ele vê um vulto. Tá conversando com o pai dele. Aparentemente, o pai dele tá tirando ele do berço. Então, é uma lembrança antiga, de certo modo, né? Recente no atual episódio de This Is Us, do Toby e da Kate. Porém, parece que foi nesse dia que eles efetivamente se separaram, né? O Toby e a Kate. Então, isso confirma pra gente que eles realmente vão terminar separados. E ela, possivelmente, vai ficar lá com o chefe dela, tá? Tá confirmado? Isso eu achei muito legal. Deu alguns porquês pra gente. Então, gostei disso durante o episódio. Nós temos ali... E tem aqui umas que eu quero trazer essas questões que são muito polêmicas, tá? São polêmicas e reflexivas. E eu gostaria que vocês participassem do vídeo comigo, porque é muito importante tudo que eu venho aqui dizer pra vocês até o final desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Temos uma questão que vai ser um pouco polêmica e eu gostaria muito de trazer aqui. É que nós tivemos um episódio chamado Quatro Pais, né? Então, conta a história de cada um deles. Em muitos momentos, os pais saem pra trabalhar e deixam as mães cuidando dos filhos, tá? Não é a história do Jake... Quer dizer, na verdade, é a história do Jake e da Becca, que passou num outro período, né? Ela ficava com os trigêmeos em casa cuidando deles. Nós temos a história que era mais antiga. Então, até que seria aceitável. Nós temos a história do Toby e da Kate, que acontece isso atualmente. Ele viaja pra trabalhar e ela fica com os filhos. Aí, gente, já tem alguma coisa errada, tá? Do meu ponto de vista. O Randall e a Beth, a gente não sabe muito bem. O Randall tá participando muito ali da atividade do dia-a-dia das filhas, né? Tanto que ele tá com a Deja nesse episódio. Ele tá ensinando a Deja a dirigir. E a gente sabia que ia estourar aquela problemática da Deja ter mentido ali pros pais. Então, eles têm que lidar com essa situação. E a Beth, como sempre, raciocinou... A Beth, ela é a psicóloga da série da família, né? Ela bem que disse a frase correta. Ela falou assim... A Deja, a gente achava que a Deja tava brincando de amarelinha. Mas ela já está brincando do jogo da vida. Então, nós temos, Randall, que se adaptar a essa situação. Eu achei isso muito legal. Porque eu vejo, assim, no dia-a-dia, no trabalho, os pais reclamando dos filhos. Ah, minha filha tá namorando. Ah, minha filha não sei o quê. Gente, esse é o jogo da vida. As pessoas... Os filhos vão crescer. Os filhos vão tocar a vida deles. E a gente não pode ficar apegado achando que eles vão ser crianças a vida inteira. Certo? Então, achei muito legal esse exercício da Beth. Tanto que o Randall ficou ali bravo durante um bom tempo. E depois ele foi conversar com a Deja. De uma forma... Precisamos discutir sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Eu entendo que você está apaixonada pelo Malik. Mas precisamos discutir sobre isso. Super interessante. Achei muito incrível a forma como foi abordado. E óbvio que a gente sabia que essa informação ia vazar. Então tá. A gente tem a questão da problematização lá que eu falei pra vocês. Randall foi o menos problemático. Mas aí tem o Kevin e a Madison. Que o Kevin também sai pra trabalhar. E a Madison fica com os filhos. Gente, século XXI. Pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que This Is Us colocou esse episódio sem a gente parar pra pensar sobre essa problemática, né? Por mais que seja sutil, de uma forma sutil. E isso não tenha sido abordado diretamente no episódio. Gente, é uma problemática, tá? Estamos no século XXI. As mães também saem pra trabalhar, né? Não é só os pais que saem e deixam os filhos, né? A gente tá aí vendo o Big Brother Brasil. Eu queria falar com vocês sobre isso. Em que o Scooby entrou para o Big Brother e deixou os filhos pra trás. E se fosse a Luana Piovani que tivesse deixado os filhos pra trás com o Scooby? Como que ia ser a sociedade? Como que iam taxar ela? Quero falar com vocês sobre isso, tá? Então, aqui tá um ponto super polêmico que eu não curti tanto desse episódio. Acho que o Jake e a Rebeca lá atrás, beleza. Nos tempos atuais, não é beleza, não. Precisamos sim discutir sobre isso, tá bom? Então foi uma coisa que eu não gostei, mas tiveram seus altos e baixos aí. Além disso, o episódio aborda também muito a questão da gente se sentir, né? Como pai responsável por trabalhar, né? E voltar em casa e não ter tanto tempo para os filhos. Eu vejo isso, assim, absurdamente ao meu redor. Muitas mães preocupadas, se sentindo exaustas. Pais menos, mas também se sentem também falando Ah, eu só tenho tempo pro trabalho, não tenho tempo pro meu filho e tal. E como que isso vai ser? Eu também me sinto, assim, em relação aos meus cachorrinhos, que são os meus filhos, no atual momento. Então, às vezes eu falo Puts, eu não tô dando tanta atenção pra eles, não tô conseguindo sair pra passear, não tô conseguindo... Tô chegando em casa às 10 horas da noite, como que, né? Por que que eu peguei um cachorro? Não deveria ter adotado nenhum cachorro. Mas a gente tem que se desprender dessas culpas que a gente coloca nas nossas costas. Então, eu imagino quando eles sentaram, né? Eles falaram assim, vamos fazer um episódio sobre sentimento dos pais. Beleza, pais, né? Vamos sentar aqui na mesa. O que vocês mais sentem? Imagino que alguns tenham falado, ai, peso na consciência por causa disso, disso, disso. Então, beleza. Então, vamos abordar isso em um episódio de This Is Us. E daí ficou um pouco implícito ali, implícito não, explícito, né? Toda a questão desse sentimento de culpa. E que tá tudo bem, os filhos vão crescer. Eles vão repetir esse ciclo, né? Essa sensação de culpa, ela vai te carregar aí durante a sua vida inteira. Então, a gente sente ali que, na verdade, todos eles estão lidando com o sentimento de culpa. O Toby, porque tá indo viajar e quase não tem tempo ali pros filhos. A Kate tá lidando muito bem com a situação, né? Aparentemente, por enquanto. E o Toby tem sido um fofo com ela. Então, tem sido um gancho aí pra gente entender todo o arco aí do futuro. E o Kevin, em contrapartida, tá tentando ali, fazendo o reboot do Manny, de The Manny ali, também tá conciliando a vida dele com a Madison, né? Então, assim, é interessante, é muito legal, porque a gente vê esse arco, né? Essa passagem de um lado pro outro, do presente pro futuro. Mas, realmente, é um sentimento de culpa aí que isso é legal ter sido abordado, tá bom? Nós temos também, então, o desenvolvimento um pouco do Jake ali com a Becca também, nesse sentido, né? De que ele levou as crianças, depois de uma semana exaustiva de trabalho, pro cinema. E daí o Kevin se perdeu no cinema e volta pra... Enfim, esse foi um pouco mais de enrolação ali de linguiça, mas a gente vê que esse sentimento aí de culpa, ele passa ao longo dos anos, tá bom? O segundo episódio, ele começa lá com os seus autos, né? Que a gente tem muitas dúvidas. E daí, é muito interessante por quê? Porque a gente tá assistindo a última temporada, e a gente sabe disso. E daí a gente pensa o seguinte, tá, eles precisam dar porquês pra todas as nossas respostas. Mas, ao mesmo tempo, eles abrem novos porquês na última temporada. E daí eu fiquei meio bravo no começo, falei, como assim? Tá falando da churrasqueira agora? Não é o momento! Mas, gente, é o momento sim. Não é porque é a última temporada, eles não podem abrir um novo arco, eles não podem falar sobre um novo assunto. E desenvolver aí, ao longo da temporada. E a This Is Us, eu tenho certeza que eles vão encerrar aí com todos os porquês, né? A questão da churrasqueira. E eu acho mais, acho que eles vão trazer a churrasqueira Pelo simples fato de a gente já ter essa raiz, né? Algo enraizado de que o Jake morreu por conta da questão lá de que pegou fogo, né? E a gente talvez fique achando que o Toby vai morrer. E eu não acho que o Toby vai morrer, tá, gente? Eu acho que realmente ele vai brigar com a Kate. E eles vão se separar, como ele falou no final do episódio, né? Houve uma separação. Não houve morte, não houve nada. Então, a churrasqueira tá aí, né? Como um símbolo de que aconteceu alguma coisa. Mas tá, tudo bem. Eles só se separaram, continuam vivos cada um ali na sua vida e na sua rotina. Porém, eu achei que foi um episódio muito legal. Muito legal, como eu disse. Tiveram seus autos, o episódio começou com autos. Tiveram, na maior parte do tempo, foi médio, né? Explorando aí o sentimento da questão dos filhos, dos pais trabalhando. As mães ficando em casa com os filhos, o sentimento de culpa e tal. E terminou também os seus baixos, que eu acho que foi mais o Jake e a Becca, gente. Eu achei meio, sabe? Meio que enrolação. Tava vontade de dar uma pulada nesses pontos. Porém, a gente sabe ali que o Milo, né? É importante, ele tem um contrato com um desses uns. Então, aproveitam as cenas dele e da Mandy Moore pra gravarem ali. Porém, e daí terminou, né? O maior parte do tempo é médio. E daí terminou com um ponto muito alto. Primeiro, foi a questão aí da separação, né? O Jake conversando com a esposa, ele tem uma cicatriz na testa. Provavelmente, imagino eu que o Toby tenha deixado atingir o Jake de alguma forma. Eles têm ido pro hospital, daí a Kate brigou com o Toby. Enfim, é essa a teoria que parece ser, pelo menos é o que veio na minha cabeça nesse primeiro momento. E também termina com um ponto muito alto, que é um choque, né? Que o Jake tá no telefone e ele desliga e fala A minha mãe faleceu. E daí a gente tem algumas... Eu ainda não vi o sneak peek do próximo episódio, mas eu imagino que vão abordar essa questão da Becca, né? Então, assim, é um sentimento que eles vão começar a trabalhar, né? A morte... Já tivemos a morte do pai lá atrás, agora eles vão trabalhar a morte da mãe. E a gente... Não sei se a gente tá preparado pra isso, né? A gente sabe que é a última temporada e eu, sinceramente, não sei se eu estou pronto pra isso. Acho que eu vou chorar bastante. Ah, gente, é isso. É essa a minha percepção do episódio. Eu acho que são questões muito importantes pra serem discutidas. Como eu disse, são questões polêmicas. Os pais trabalharem e as mães não. Os pais saírem e as mães ficarem em casa cuidando dos filhos, né? O Kevin, eu acho que ele vai voltar pra Madison. Isso, tipo, pra mim não tem muita dúvida, tá? Eu acho que eles vão se ajustar ali no final. Só estão enrolando mesmo e isso me deixa um pouco chateado. Mas eu gostei de que eles abriram um novo arco e a gente precisa entender até onde vai esse novo arco, tá bom? Gente, se vocês gostaram, é super importante que vocês deixem um like aqui embaixo. ou comente aí no comentário o que vocês acharam do episódio pra gente voltar e falar sobre todos os episódios dessa temporada. Que tal? Contem comigo, tá bom? Beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!